11 de junho de 1983, 11 de junho de 2024. Hoje, o Miss Brasil 1983 faz 41 anos. E para homenagear as meninas de 83, eu estou fazendo este breve vídeo aqui para mostrar a leitura da matéria do Miss Brasil 83 na revista Manchete. Aqui temos o trio de 83, a nossa saudosa Marisa Fully Coelho, que nos deixou no dia 23 de novembro de 1998, devido a um acidente automobilístico de carro. E temos a Denise, Miss Mato Grosso do Sul, segunda colocada, e Regiane Hayden, Miss Rio Grande do Sul, terceira colocada. Então, vamos saber o que diz a matéria aqui da revista Manchete, de 1983. Aqui dentro da matéria, nós temos um pôster da Marisa Fully Coelho, a Manchete fez esse pôster da Marisa, e ao lado colocou a foto aqui da Denise, junto com a Celice Pinto Marques, Miss Brasil 82, e da Xuxa com o João do Pulo, que fizeram parte da comissão julgadora. E aqui na matéria diz, veio das Gerais, viu, mostrou-se e venceu. Valeu! Miss Brasil 83, Marisa Morena de Minas. Aí diz na matéria. Os alunos da professora Marisa Fully Coelho, escolhida como a mais bela de todas as brasileiras, e principalmente porque não tiveram aulas durante alguns dias, férias antes das férias. Mas a população inteira de Manhomerim, cidade cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte, onde ela nasceu, está em festa. O coração e o resto de Marisa também. Estudante de belas artes e teatro, ela agora pensa em dividir-se entre a pintura e a decoração, sem se esquecer da ribalta. Quero ser atriz. Sou modelo fotográfico e manequim profissional. Mas meu sonho é ser atriz. Cinema, teatro, televisão, tudo se for possível. Moça modesta, conforme se vê. As grandes vencedoras são a si mesmo. Daí a sua indiscutível vitória diante de tanta gente que foi até o Palácio das Convenções do IMB em São Paulo. O título de Miss Brasil 83 está em boas mãos. Nos bastidores, a Miss Mato Grosso do Sul sorridente e sentada ao lado da vencedora. Parecia não ter nada a reclamar da segunda colocação. E no júri, confraternizava com o João do Pulo, a Xuxa se confraternizava com o João do Pulo, durante a escolha. Para quem gosta de números, aí vai. 1,73m de altura, 58 de peso, 89 de busto, 90 de quadris, 60 de cintura e 37 de calçado. Ou então, palpite para a Mega Sena, né? Por exemplo, detalhe, sorte. É o que não falta a Marisa. Então, é isso, gente. Essa foi a matéria aqui do Miss Brasil 83, que eu trago para vocês aqui para homenagearmos as meninas, as Misses de 1983.